No começo, eu achei tudo muito estranho morar em Caraguatatuba. As coisas que eu não estava acostumado na minha vida. E você que pretende mudar, morar aqui, algumas coisas você vai achar estranho. Vem comigo, eu sou Claudinei Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Gente, no começo, quando você vem morar em Caraguatatuba, pelo menos eu, eu achei algumas coisas estranhas, o hábito, a maneira. Vamos dizer assim, a maneira do caiçar. Eu vim da Cidade de Jacareira e eu queria ficar próximo de São Paulo, colado com São José Viscão. E a vida ali é muito rápida, as coisas são mais dinâmicas, vamos dizer assim. E eu vim aqui, devei um dia o meu carro para consertar e o mecânico demorava para sair debaixo do outro carro para vir me atender. Meu Deus, se fosse em outra oficina, você me atendia na hora. Outra oficina que eu dizia em outra cidade. E daqui a pouco o rapaz sai com maior calma. É bem devagar aqui, gente. Calma, senhor. A gente vai atender e aí aconteceu o problema do carro. E com maior calma ele foi. Você sabe o que eu aprendi nisso, gente? Que era eu que era estressado, que eu queria as coisas na hora. Eu fico, ô, seu camarada, sai logo daí, vem me atender. A gente é assim, a nossa vida é estressada. A gente quer tudo na hora. E a gente acha que a pessoa que vai na hora certa, no tempo certo, está errado. E é nós. Eu aprendi que eu era estressado porque queria as coisas rápidas demais. E aqui no litoral, e como em qualquer interior, as coisas funcionam um pouco mais devagar, mais lento, né? E outra coisa que eu acho estranho, gente, vocês vão estranhar também quando vim para cá. Eu moro no bairro Barranco Alto. A primeira coisa que eu achei quando vim morar para cá, eu ficava olhando para cima assim. Meu Deus, é um barranco. Onde que é esse barranco? Deve ser um morro. Não é nada. É uma cidade plana, sem morro nenhum. Era alguma coisa da história lá. Sei lá, nem vou contar isso daí, né? Pô, não tem nada a ver, né? Um lugar dá mais para brejo do que para barranco alto, né? Mas o meu bairro onde eu moro é 10, 12 quilômetros. 10 quilômetros, mais ou menos, é o centro de Caraguatatuba. Olha a distância, né? E eu achei estranho. Mas por que é tão distante assim, né? É um bairro popular. Porque essa região aqui é a região que tem mais gente morando, né? Morro do Algodão, Barranco Alto, Travessão, nem se fala. Pelequemirim, os moradores, a maior parte mora aqui, né? E aí eu fiquei pensando, analisando. Meu Deus, por que é tão longe, tanto bairro lá próximo? Eu sempre morei próximo do centro da cidade, né? E fui descobrir, gente, que tem um monte de bairro, tem um monte de casa, mas não tem morador. Por isso que a gente fica distante, né? Tem uns bairros lá que é grande e imenso e anda dentro do bairro. Você não vê uma alma viva na baixa temporada. Na alta, você até vê alguém. Mas você passa lá, né? Você se sente mal, né? Porque não tem ninguém na rua. Tem uma casa aqui e outra casa lá que tem morador, né? Então, por isso que o litoral é estranho por causa disso, né? Tem um monte de casa, mas poucos moradores. Vocês entenderam? Então, fica distante um bairro do outro, às vezes, né? 100% da cidade. Então, também eu estranhei isso daí. Outra coisa é esse aqui. É o meu costume que eu estranhei, né? Eu sou pastor aqui, né? Sou pastor. Quando chega a noite no curso, uma boa parte dos jovens daquela época, né? Viver tudo de bermuda na igreja, de chinelo. Meu Deus do céu, que história é essa? Chinelo dentro da igreja? Não sou acostumado com isso. Depois fui descobrindo que o lugar é assim, né? Hoje eles nem vêm tanto na igreja, né? Mas naquele tempo eles vieram e eu estranhei muito. Fui de calçadinhos para a cidade. Fiquei lá. Eu sou observador. Comecei a contar quantas pessoas na rua passavam de calçadinhos. Percebi que era eu e mais um senhor naquele dia. Só nós, caramba, só eu que uso calça comprida aqui? O que é isso? Fiquei para bermuda. E você economiza nisso, né? Você economiza. Você vai colocar chinelo, você vai colocar tênis, você vai colocar bermuda, né? Fica economizando na roupa. Diferente. Tem umas coisas que é estranha, meu Deus do céu. Talvez você vá no supermercado. Ai, meu Deus do céu. Na alta temporada, você vê o pessoal que sai de biquíni na fila, na sua frente, né? É, que é isso, né? Dive um senhor, né? Fui no caixa eletrônico lá e ele... De sunga. Aparecia até a etiqueta da sunga, assim, para fora. Deu para ver até a marca da sunga. Então são umas coisas que a gente não está acostumado na cidade comum, na cidade normal, aí onde você mora, né? Você vai estranhar. Embora que em alguns lugares é proibido, sabe? De biquíni, de sunga. Mas o pessoal não está nem aí, gente. Né? É uma cidade, às vezes, para o seu costume e para o seu... Depois você acostuma. É, vê que não é nada com malícia, não é nada com... São coisas, são costumes, são hábitos das pessoas, né? Então você vai estranhar, né? A distância até, dependendo do lugar evidente que você mora, até o centro, né? Passa a ônibus toda hora, é bom de carro, a hora que eu resolvo ir de bicicleta, aí eu vou, que eu gosto disso, né? Tudo depende da hora, do tempo que eu vou fazer. Mas é muita coisa estranha para quem vem morar na cidade. Eu conheci uma pessoa aqui, tá? Vou falar aqui a história. Vou falar nome dela, né? Que ela veio morar num condomínio. E ela viu aquele condomínio assim, pô, piscina. As ruas eram cheias de orquídeo. Era bonito demais, gente. Era tudo assaltadinho assim, o condomínio. E tinha aquelas árvores. E as árvores eram cheias de plantas, né? Era cheias de orquídea. Ela se encantou. Esse é o paraíso. Achei o paraíso. E ela veio morar, né? Só que ela sofreu, gente. Por que que ela sofreu? Porque ali era um condomínio que a maior parte, não todo mundo ali era veranista. Só via na alta temporada. Ela ficava sozinha num condomínio. E tinha lá mais de 50 casas, 60 casas, não me engano assim. Eu vi ela contando. E ela ficava sozinha no condomínio, né? A piscina ficou só para ela, né? Se ela quisesse fazer uma festa lá, era só para ela. Não tinha ninguém, mas ela sofreu com a solidão, né? Ela ficou amiga do porteiro, dos funcionários do condomínio. Ficou amigo dela, né? E todos os dias ia fazer serviço. Essas eram as amizades dela. Mas ela chorava às vezes, né? Que não tinha ninguém. E quando vinha gente, vinha aquilo mundaréu. Enchia o condomínio. Pá, pá, pá. Bomba passando de condomínio lá. Bebida passando de condomínio lá. As pessoas iam se divergindo. É cachorro correndo para lá. Aí ela começou a estranhar também. Ela viveu os dois extremos, né? O extremo de ficar sem ninguém e o extremo de muita gente. Então, são coisas estranhas que acontecem em Caraguaça-Tuba e muitas das cidades do litoral, né? Principalmente aqui no litoral norte. Eu não vou dizer Santos, aquela região de Baixada Santista, porque lá mora muita gente naquela região, né? Mas aqui não, gente. Aqui uma boa parte são pessoas de outra cidade. que mora aqui. Tá bom, gente? É só para você ir entendendo Caraguaça-Tuba e vamos compartilhar nossos vídeos aí. Gente, você não comenta nada. Tem gente que assiste o vídeo todo dia. Você está vendo, viu? Dá um comentário, não fala nada. Nem fala... Ai, seu Claudenê. Que oi, seu Claudenê. Que oi, seu Claudenê. Que oi, Claudenê. Que oi, seu Claudenê. Sabe por que é o seu cabelo branco? Cabelo branco é moda. Eu sou uma moda, tá bom? Deus abençoe a todos. Em paz. Tchau. Tchau.